De ti quero mais, não posso esconder Quero-te demais, estou a enlouquecer Só do que eu posso dar o que precisas Serei teu fogo e paixão Só eu te quero mais que a própria vida Entrega o teu coração És só tu quem me faz vibrar Dá-me o teu amor, deixa-me sonhar És só tu quem me dá prazer Com o teu amor Quero-me perder De ti quero mais De ti quero mais Quero mais, queres mais De ti quero mais De ti quero mais Não sei o que fazer Quero-te demais Preciso te ver Só do que eu posso dar o que precisas Serei teu fogo e paixão Só eu te quero mais que a própria vida Entrego o teu coração És só tu quem me faz vibrar Dá-me o teu amor, deixa-me sonhar É só tu quem me faz vibrar 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 Com o teu amor Quero-me o teu amor, deixa-me sonhar Deixa-me o teu amor, deixa-me sonhar É só tu quem me faz vibrar É só tu quem me faz vibrar Com o teu amor, quero me perder De ti quero mais De ti quero mais Quero mais, quero mais, de ti quero mais